O que fazer se não se esperar por esse amor? Sem você não vou suportar, nada em mim ficou, dentro de mim não está mais amor, onde está esse amor? Onde está? E o que ficou, tô por conta de nós, esquecer, eu não aguento mais. Eu não sei fugir desse amor que se abastou de mim. Não, não sai do meu coração, por isso sou pra si, qual foi o amor que roubou você de mim? Não, não sai do meu coração, por isso sou pra si. Onde está esse amor? Onde está? 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 E ver divulgações, o moral da divulgação. Eu posso recordar como foi muito bom E conhecer naquela noite, oh linda. Olha a folha no seu olhar, o clima entre nós dois. Eu logo quis te conquistar, oh linda. O meu coração bateu mais forte, dizendo que era você. E o brilho dos seus olhos, me amava. Oh por um além da mulher, eu logo me apaixonei. Você me dizendo sim, oh linda. Linda, o seu amor pra mim é tudo, quero toda noite. Casal apaixonado, amei a luz, nós dois a sós. Olha que eu gosto do seu jeito, vem me abraçar. Linda, o seu amor pra mim é tudo, quero toda noite. Casal apaixonado, amei a luz, nós dois a sós. Olha que eu gosto do seu jeito, vem me abraçar. Eu gosto do seu jeito, sem você não posso ficar. Sei que você me quer, toda noite com você. Querida, o seu amor pra mim é tudo, quero toda noite. Casal apaixonado, amei a luz, olha nós dois a sós. Querida, o seu amor pra mim é tudo, quero toda noite. Querida, o seu amor pra mim é tudo, quero toda noite. Eita sucesso, tá assim, do acordei meu parceiro Johannes Salve Lourdes Santos, viu? Salve Lourdes Santos, tá assim, João? Sucesso! Canta! Mais ou menos assim, ó Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo, talvez meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você Beijos, meu Por que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui comigo Então aproveita o mundo inteiro Eu brinquei Eu amo você Só pensei em você Precisas voltar Eu estou morrendo Faça o sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo, talvez meus olhos sequem ao sol Mas quando a noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você Beijos de mel Pra que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui comigo Se não podia mais ficar aqui comigo Faça o sinal Faça o sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Te perdendo Te perdendo Te perdendo Te perdendo Vai tocar Vai bailar Vai bater no coração O que é que eu faço pra mudar Corra atrás da esperança Corra atrás da esperança Porque você não vai voltar Eu sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nossa galeada Vem se você é o que pensar Foi pouco a pouco o coração Foi pouco a pouco o coração Vai perdendo a vez Perdendo a dor Salva-me do vazio Salva-me, lenda soltão Salva-me, Deus de frio Vem de pressa, vem me salvar Pois salva-me, lenda soltão Salva-me, Deus de frio Não me deixe esforço Te perdendo Onde propõe a continuar Porém amor é uma palavra Que deixa a gente a duvidar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me do racional Salva-me desse frio Vem depressa, vem me salvar Salva-me do racional Salva-me desse frio Não me deixe sozinho mais Salva-me do racional Salva-me desse frio Vem depressa, vem me Salva-me do racional Salva-me desse frio Não me deixe sozinho mais Você não trata a luz Salva-me do cavalo Diferentes, igual Olha a pegada de raquete Diferentes, vai! Milão de Tiago Vix Melhor do vale do seu francisco Você tá assistindo a cordeão Diferentes, igual Eu gosto de você Você, 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 você Eu gosto de você Você, 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 você Eu gosto de você Você, você, você Diga assim, ó Eu e minha namorada A gente estava agarrada Até que o meu amor Bebeu um copo de rio Ela perde o controle Ela fica de palinha Tá do fundo olhando A minha patrocinha Tá já parada, tá doendo Ela desce até o chão Já tô ficando rodo Até que situação E vai descer É que a galinha me raga E vai descer Ela não para de dançar E vai descer Ela não para de dançar Amor, assim não dá Amor, assim não dá Olha que eu gosto de você Eu gosto de você Você, 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 você Debaixo de você Você, você, você Debaixo de você Você, você Ai, meu Deus Cê tá assim Da cordeira diferente, desigual Ela já vai ligar Essa louça alzinha Ela vai descer Essa rachupada De venda De vaga errada Mas eu e minha namorada A gente estava agarrada Até que o meu amor Tô montado e julgadinho Ela perde o controle Ela fica levadinha Tá doido, tô molhando A minha padeira E se joga, já patata Ela desce até o chão E tô perdendo luz Olha que situação Vai descendo, descendo Perder a linha devagar Vai descendo, descendo Ela não para de dançar Amor assim não dá Amor assim não dá Eu acho de você Você, 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 você Eu acho de você Alô, Tiago Mix Tiago Mix Você tá assim Tocou de André de Campo Sá no meu Ceará Alô, Gingando Alô, Gingando Alô, Gingando Arremasco Música 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 Música